Bom, e o suspeito de ameaçar a família, né, foi ouvido na Polícia Civil de Divinópolis e falou que estava sob efeito de bebida alcoólica. A Denise Guerra conversou com o delegado e vai trazer os detalhes. Vamos ver. O suspeito de 32 anos prestou depoimento aqui na delegacia e mesmo tendo negado o crime, foi autuado e quem tem mais informações é o delegado Wesley Castro. O que ele disse? Na verdade, a Polícia Civil apurou, junto aos registros, um histórico de violência entre ele e a vítima, a esposa dele, mãe das crianças. Mesmo diante de todas as testemunhas dos militares que negociaram a liberação das crianças, ele negou ter colocado elas em cárcere privado, ter ameaçado as crianças e ainda chegou a negar ter agredido a mulher, que havia dito aos militares que também tinha sido agredida por ele. E o que ele falou que ele estava fazendo dentro de casa? Que ele queria cometer algo contra ele mesmo? Sim, exatamente. Ele disse que tão somente gostaria de praticar ali um auto-extermínio e em que momento nenhum veio ameaçar os filhos ou então veio a restringir a liberdade deles. Ele e a mulher já tinham problemas antes? Verificando os históricos de ocorrências, dá para se constatar que ele já havia agredido ela anteriormente. Ele foi autuado pelo quê? Ele foi autuado pelo crime de cárcere privado qualificado pela vítima ser seu descendente, bem como pelo crime de lesão corporal em âmbito doméstico, mesmo a vítima depois tendo negando ter apanhado dele. Inclusive a mulher esteve aqui na delegacia, não é? A mulher era a vítima, a esposa dele, mãe das crianças, esteve na delegacia e disse que ele não havia agredido ela, desfazendo toda a versão que ela havia contado aos militares até então. Mesmo assim, isso não vale para a polícia, né? Mesmo assim, tendo em razão o entendimento do STF, que é um crime de ação penal pública incondicionada, ou seja, mesmo se a vítima não quiser representar, ele praticou o crime. Ele disse que estava sob efeito de alguma coisa? Ele afirmou que havia bebido, em bebidas alcoólicas. Ok. Muito obrigada, doutor, pelas suas informações. De volta ao estúdio. Tá aí. Ô, gente, é impressionante, né? Sempre tem uma desculpa, né? Ah, tomei uma, e aí? E aí queria tirar a própria vida na frente da família toda, né? Dos filhos. Ah, pelo amor. Aí, e aí agora a vítima, a mãe das crianças, vai lá e tira a representação, fala que não tem nada não. Ô, gente, sem contar da mobilização toda que ela causou. Se ele não fez nada, por que chamou a polícia então? Ó, sem entrar em contradição. E mais do que isso, essas situações, da mulher às vezes se sentir, né, ameaçada demais, não, não, não aconteceu nada. Aí você vai negando aquilo, né, de tão grave que está acontecendo, e o fim pode ser mais trágico, não é? Pode ser muito mais trágico. E existem vários casos assim. E aí Obrigado.